Música Ministra Saúde Pronto, coopera o Justiça, o de Hataan Queixe, Rússi, Bankada, Fretilin Ministra Saúde, ele dos Reis General, declara, a nessão cidadão, minha parte, Pronto, coopera o Justiça, vai ir adeit, bahatã, relaciona o queixe, Rússi, Bankada, Fretilin Pronto, a minha disponibilidade, o prazer enorme, a tu, vai ir adeit, bahia, preocupação, senão bem, Rússi, Bancada, Fretilin, Ratã, não é problema, eu pronto a tu, cumprer o setor, justiça. E agora, na fevereira, a Bancada, Fretilin, e Rússi, sefe, bancada, anessito, guterres, acompanha o seu deputado, Bálon, queixiona ele dos Reis do Ministério Público, há o crime e a participação econômica no negócio também há a adjudicação de reita da companhia Salimago e da pessoa LDA, em Porta, em Morro, mas em Timor-Leste. Adriano Verdial, Dilma Suzete, ZMN.